A CIDADE NO BRASIL A primeira imagem está com uma droga nela ... Siga, gente No problema Mas é nesta vida Ninguém tem que ter a minha vida Minha mano Eu tenho uma xícara Não vai recorrer caminho Que eu teito Eu já fiz mais malas caixas agora No Iisbo Sabe o que? Eu privo aí Diz na novia paele Pela agora Não, não vai ser a pessoa Ei! É isso, é isso? Não, porque está às vezes é para... Isto é do Andrezinho? Não conheces? Ah, não sei. Estes amigos do Andrezinho? E aí, esses gays são guardados. Eles são guardados. Eles estão a mandar um cachete. Estás a mandar um cachete. Estás a mandar um cachete. Não, esquece. Eles te conhecem, não é? Está. Isto é o amigo do Barba? Do... É... Pode dizer que tu achas que tu achas que tu achas fora fora. E o homem... Eu não até agora... Não sei de tu achas. Esquece. Onde estás agora? Ai... Não! Viva lá lá. Olha aqui, olha aqui. Qual é o teste tu? É que eu tenho para ver. Olha lá. Aqui é o cachete. Vai vir? Olha lá. A camada. Olha lá. Olha lá. Mas está aqui é a pole. Olha lá. Qual é o teste? O que é que as minhas? Não está com o teste, mas não é uma grandeza. Olha lá. Ela não está, mas está. A Corpo de um antigo. Uma coisa que você está com a montagem. Mas está muito bem. Olha lá. Vez, olha lá. Olha lá. Aplausos Duas homens atrás Aplausos 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 Eu te lato, o fome de mim, não é? Está pobre, eu... Ah, a palavra que eu sou espésofa, eu acho. Eu vejo o que eu faço, eu vejo. Eu te abençava, eu a ver que eu não perdiu ninguém. Estou com a boca. Estás gálido? E eu estou de um teus lá. Eu te abençoo, eu te abenço. Me entra brincando, não perdiu ninguém. Eu te abençoo, é que eu te abenço. Eu tenho o quê, a Nélton... Cor? Só que o mundo toca a minha vida, eu vejo. Aplausos O Batman disse que hoje ele estava enxergado. Oh, vamos! Caralho! Estava adiante. Ui, quanto é que falta? Não está. Isto está bugado, mano. Agora é só uma parece cinco minutos. Ah, e aqui? Pensei que era ali em cima. Ali em cima também. Puxa meu cabelo. Me chama de puta. Estou a puta ou a assar? Orquim, vou cortar essa metade daqui. Vou pintar aqui. Porque ele está pronto a comer. Está sério, está mesmo? Ah, vai lá para o André. Não, é sério. Guilhaviou. 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 Guilhaviou, sim. Guilhaviou. 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 Ele também diz Guilhaviou. 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 Umas beias, 6 e 1 contra 1, 11 para isso. Não se pode, não é? Claro que joga, mas não há uma licinada. É para o Valdez mesmo. Eu fico ficando, está a se passar. Ô, mano, não está para os olhos, querido. É para o Valdez mesmo. O que ele diz? Ele é para o Valdez mesmo. Ele é para o Valdez mesmo. É para o Valdez. É para o Valdez mesmo. Você vai ficar, vai ficar, vai ficar, mas não vai ficar. A gente vai ficar, vai ficar. Não vai ficar, não vai ficar. A gente vai ficar, vai ficar. Eu já estou entrando na parte aqui. Para quem tem uma olhada de ciúcia? Eu já estou aqui. Já estou aqui. Para quem tem uma olhada de ciúcia? Eu estou aqui. Eu não estou ali. Como é que eu não estou ali? Eu estou ali. O que é que eu não lembro dele? Eu não vou até agora. Não sei, sei que estava na mesa. Mas você não tem pra dar uma? Você não tem pra dar uma? É o Pedro? Eu tinha a Fortnite com o melhor monta. Tem condição? Acho que esta aqui é um bocado o Henrique Paulo deu uma varada. É claro que aqui é um bocado. Henrique caiu. Ele estava assim. Ele estava assim. Dois. O Henrique. Estava fazendo isso. Já foi embora. Aí é uma abelha. É o que? Eu acho que é uma abelha. Eu acho que as duas ganhas que ficou com a fazer em 30. Eu acho que é uma abelha. Eu acho que é um cabra. É um cabra. Como esse é uma abelha? A toda a minha? Olha que mal. Aquele que é uma abelha. É um cabra, mas é um cabra. Não consegue ficar com a cabeça. Eles não conseguem ficar com o problema. Isso é de um cabra que há. É um cabra? E o que é isso? E é a coisa da água. Quando a Barbosa marcou outro, Zé. Olha, dá-me a cheira que a Barbosa vai marcar outro. E agora? É neste lance. Outra navarra, pronto. Ah... Bem, 5 euros! Bora, bora! Olha, dá-me estar na bancada, pronto. Já está de frente a mim. Ora bem, já tem noite. Vou tudo bem e tenho dois jogos, pronto. Não está no seu lado. Porque ainda tenho 90 minutos. A gente ainda não passou. E manda a gás agora a aliviar? Não está, não está. Olha para o rosto, mano. Olha já está a rolar, mano. Eu já estou aqui. E eu já estou aqui. Eu já estou aqui, mano. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. É que mais era 24, mano. É que mais era 24, mano. Bom, este que vem já na esquerda, veis? Deste cartão não é jovem eles. Não? Não jogou o patrão, acho que pelo menos não. Ah, se a jogaça é uma máquina? Não dá para olhar para alguém mais. Viva! Este set é bom em qualquer posição. É bom no peito a mãe. Qual é a mesma? Uma paca? Lá no cú? Ah, já é normal. Não sei, é que eles não fizeram. Ando cheio até mais um. Aquilo é para aquilo ali. Aquilo é para lá saltar? Beco! 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 Aplausos